Olá galera, vou mostrar para vocês a minha cartinha do Google Adicense que eu recebi, está mais ou menos com os três dias. Olha só, essa tão esperada cartinha. Muito obrigada a todos que inscreveram no meu canal e compartilharam, me dando essa alegria. Então meninas, muitos perguntam o que foi que você fez para receber essa cartinha. Eu fiz os meus vídeos e meus vídeos foram visualizados e também muitos inscritos e alcançaram os 10 dólares para poder receber essa cartinha. E essa cartinha é a garantia que você veio no primeiro pagamento do YouTube, que é os 100 dólares. Olha aqui essa cartinha. Aqui é o meu endereço. Aqui dentro está o segredo, que é o código PIN, onde eu vou receber o meu dinheiro no banco. Então eu tenho que seguir essas etapas aqui, essas quatro etapas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então envio e aguardo para receber os 100 dólares quando atingir. Tem que esperar um pouco. Então meninas, espero que tenham gostado da cartinha. 10 dólares é o mínimo que eles dão para vocês atingirem. Não é 20 dólares, nem 30, nem 50. Vocês chegaram a 10 dólares, aguarde que a cartinha também vai chegar na mão de vocês e vocês vão ter o seu salário certo pelo YouTube, através do Google AdSense, pela monetização dos seus vídeos. Então, primeiro mês é 100 dólares e o segundo mês, terceiro e assim sucessivamente, a tendência é crescer. É pouquinha de centavo em centavo, mas você vai crescendo. Vai fazendo os vídeos e tendo paciência e aguardando. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, até o próximo.